Eu já lavei o meu carro, regulei o sol Já tá tudo preparado, vem que o brega é bom Menina, fique à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar E você Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar Curtição que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar por lá, até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar por lá, que hoje vai rolar E você E você Gata me liga mais tarde tem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar por lá, até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada, vem ficar comigo até de madrugada Dançar por lá, que hoje vai rolar E você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar Curtição que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar por lá, até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar por lá, pra dançar por lá, que hoje vai rolar E você Quem gostou joga a mão pra cima e balança Gata me liga mais tarde tem balada, quero curtir com você na madrugada Gata me liga mais tarde tem balada 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 Gata me liga mais tarde tem balada